Muito bem, nesta manhã nós vamos tratar do tema superação e todos nós temos alguma coisa para superar, até mesmo um trauma, uma tendência, um medo, um rancor, um ressentimento. De alguma forma todos nós temos algo para superar. As mães, quantas coisas superaram ao longo da existência de seus filhos, estão aqui firmes, sendo homenageadas com muito carinho, numa expressão de reconhecimento e mais do que de reconhecimento, de retribuição, de correspondência do seu amor. Aqueles que não têm mais suas mamães, resta gratidão pela existência delas e temos que superar como filhos a saudade e acalentar o coração com o calor da esperança do reencontro. Não é verdade? Os casais têm que superar várias crises para permanecerem juntos. E quantas vezes, em alguns momentos, pensamos em nos separar e apesar de permanecermos juntos, e depois concluímos que a melhor coisa que fizemos foi ter persistido. Mas são coisas que todos nós temos para superar. Alguns jovens têm que superar de repente um amor não correspondido, um namoro que se rompeu e a expectativa para o jampar não está tão positiva. O que é que você precisa superar? A superação proporciona bem-estar. Superação proporciona vitória. Superação proporciona um nível melhor de vida. Então é importante que nós saibamos que precisamos, como nunca, superar algumas coisas que talvez há anos estejam prejudicando a nossa felicidade e a nossa vida. Isso pode acontecer? Problemas que, de repente, você não pode compartilhar com ninguém. Você tem até mesmo medo que as pessoas saibam. E que você precisa superar em sua vida para ter paz e alegria de viver. Queridos, o que vocês me diriam? Como se não bastassem, também tivessem perdido mais de cerca de 300 partidas. Como se não bastassem, em 26 finais de campeonato, foi-lhe concedida a honra de lançar a bola que daria ao time a vitória. E ele errou, ele falhou, o time perdeu e eles foram derrotados. Ao longo de toda a sua vida, ele teve fracassos, cometeu erros e sofreu derrotas. E ainda assim, se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Vocês sabem de quem eu estou falando? Por favor, pode passar. Estou falando exatamente de Michael Jordan. Nasceu no dia 17 de fevereiro de 1963. No Brooklyn, em Nova York, família pobre. Antes de andar, a família se mudou para Carolina do Norte. E lá, então, ele foi educado, cresceu e acalentou no seu coração um sonho. O sonho de ser um jogador de basquete. Quantos aqui gostam de jogar basquete? Quantos aqui? Vários aqui que gostam de jogar basquete. Eu gosto de olhar. O fato é que quando chegou no tempo dele, foi reprovado, com 1,80m de altura, o técnico disse, você é baixinho. Ele poderia ter desistido do seu sonho. No entanto, se empenhou de forma máxima. Durante todo aquele ano, cresceu 10 centímetros, chegou no ano subsequente com 1,90m e aí foi aprovado. A partir daí, o menino cresceu, chegou a quase 2 metros de altura, quase 100 quilos de peso. E tornou-se o mais valioso jogador de todos os tempos da NBA. Tremendo. Seis vezes campeão da NBA. O maior índice de sextas entre todos os atletas da história. O maior índice de sextas em uma só partida, o recorde, é dele. E como se não bastasse, ainda leva em cada ombro um título de campeão olímpico. Dois títulos de campeão olímpico. Michael Jordan é um exemplo de superação. Isso evidencia que quando você tem um foco, determinação e tem a predisposição interior de pagar o preço, Deus te dá a vitória. E apesar de todos os seus fracassos, de todos os seus erros, de todas as suas lutas, ele se tornou o maior atleta de todos os tempos. Queridos, as dificuldades, os erros e os fracassos podem preparar pessoas comuns para terem uma vida o quê? Extraordinária. O menino pobre do Brooklyn, em Nova York, teve uma vida extraordinária. E ainda tem. E eu quero que você, em primeira instância, nesta manhã, honre sua mãe sendo uma pessoa comum, mas que objetiva ter uma vida extraordinária. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas comuns que tiveram uma vida extraordinária. Nós poderíamos ver, por exemplo, Bíblias abertas no livro de Gênesis, capítulo 12. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós nos deparamos com a experiência de Abraão. Gênesis, capítulo 12. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu o quê? Uma bênção. Queridos, quando Abraão recebeu esse convite de Deus, ele tinha 75 anos de idade. Era uma pessoa bem sucedida, mas era um homem comum. Não tivesse Abraão aceitado este convite, este chamado de Deus e nunca saberíamos da sua existência. É possível que nesta manhã eu esteja falando para pessoas que não são aqui de Porto Alegre. Que vieram de algum outro lugar aqui do país e vieram para uma terra distante. Para essa terra prometida chamada Porto Alegre. Sim ou não? Não dá para dar um amém no gauchês? Ah tá. E Deus então olha para você e diz, Sê tu uma bênção. Querido, por favor, pare aí e olhe para mim. Deus quer que você seja uma bênção. Em seu casamento. Em sua família. Em seu relacionamento com seus pais. Deus quer que você seja uma bênção. Na empresa onde você trabalha. Na igreja a qual você frequenta. Sê tu uma bênção. Nós não podemos aceitar menos do que isto. Hoje à tarde, eu e você poderemos ser uma bênção para esta comunidade. ao nos predispor a vir aqui para a praça às 15 horas e participar deste lindo movimento que nós teremos hoje para beneficiar esta comunidade. Sê tu uma bênção. Aqueles que realizam os ministérios, que de alguma forma trabalham na igreja, que chegam a pagar para servir. Pessoas que são comprometidas, que não estão na igreja por causa do pastor, não estão na igreja por causa de fulano e beltrano. Estão na igreja por causa de Jesus. E alguns estão na igreja apesar da igreja. E essas pessoas têm no coração um compromisso com Cristo. Amam a Jesus até as últimas consequências. E o servem movidas pelo amor. Conseguem superar as diferenças, os problemas que ocorrem. E são uma bênção para a igreja. Existem pessoas aqui que não precisam da igreja. Precisam de Cristo. E a igreja precisa delas. Porque Jesus é tudo na vida delas. São pessoas que não medem esforços. Que trabalham muitas vezes sem vocês verem por trás dos bastidores. Que se sacrificam, que perdem noites de sono. Que arregaçam as camisas da manga. Ou melhor, arregaçam as mangas da camisa. E levantam a bandeira do príncipe Emmanuel aqui no seu coração. Queridos, ser tu uma bênção. Por favor, eu faço um apelo. Não aceite menos o que isto. Seja uma bênção para a tua mãe. Seja uma bênção para o teu filho. Seja uma bênção para o teu marido. Seja a bênção de Deus para a humanidade. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Ele foi a bênção de Deus para a humanidade. Abraão Teve alguns fracassos? Sim ou não? Abraão cometeu alguns erros. Abraão falhou. Mas eu te pergunto. Deus usou ou não Seus fracassos, seus erros, Suas falhas Para desenvolver nele Um caráter Semelhante ao de Cristo. Uma pessoa comum Que teve uma vida Extraordinária. Abra mais uma vez o compênio de Deus. Por favor, Bíblias abertas no livro de Êxodo Êxodo capítulo 3 Êxodo capítulo 3 Nos apresenta Um outro chamado De um hebreu Foragido Que havia cometido Um assassinato Enquanto Abraão Tinha 75 anos de idade Ele tinha 80 anos de idade O futuro Afigurava-se-lhe Sem muitas expectativas 80 anos de idade Trabalhando para o sogro Dá para você imaginar a situação? E este homem comum Foi chamado por Deus Para ter uma vida Extraordinária E a vida extraordinária Você obtém em Cristo Por meio da superação E o texto nos diz aqui No livro de Êxodo No capítulo 3 Apacentava Moisés O rebanho de Getro Seu sogro Sacerdote de Midian Levando o rebanho Para o lado ocidental Do deserto Chegou ao monte de Deus A igreja de 27º dia Do Iguatemi Não é isso? Vocês concordam? Ok Versículo 2 Apareceu-lhe o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma saça Moisés olhou E eis que a saça Ardia no fogo E a saça Não se consumia Então disse consigo mesmo Irei para lá E verei essa grande maravilha Porque a saça Se não queima Por que não queima? A ciência não consegue explicar É um fenômeno sobrenatural Que revela A presença Do Criador E no versículo 4 O texto então nos diz Vendo o Senhor Que ele se voltava para ver Deus no meio da saça O chamou e disse Moisés Moisés Ele respondeu Eis-me aqui Deus continuou Não te chegues para cá Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás é terra Disse mais Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto Porque temeu olhar para Deus Versículo 7 Disse ainda o Senhor Certamente vi a aflição do meu povo Que está no Egito E ouviu o seu clamor Por causa dos seus exatores Conheço-lhes o que queridos? O sofrimento O povo de Israel Jamais imaginaria Que Deus tinha consciência De sua dor De seu sofrimento E aqui o texto nos mostra Que Deus conhece A sua dor Deus conhece as suas lágrimas Deus conhece O seu sofrimento Ele sabe Por que você está passando por isso Ele sabe O quanto você tem sofrido E ele então chega Aqui e chama Moisés Um homem comum Para ter uma vida Extraordinária A ponto de representar Jesus Cristo No que tange A libertação espiritual Queridos Não existe superação Sem libertação Não existe superação Sem vitória Não existe verdadeira superação Com projeção para a eternidade Sem atuação sobrenatural de Deus Em nossa vida Não existe E Moisés Um foragido hebreu 80 anos de idade Funcionário do sogro Foi chamado Foi chamado Para ter uma vida Extraordinária Outra pessoa Por favor Primeiro Samuel Capítulo 16 Uma outra pessoa comum Deus ordenou Ao profeta Samuel Que ele então Ungisse Um jovem Que ninguém Dava nada por ele Inclusive O pai Samuel 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 Foi fazer A unção Profética Para que este jovem Então fosse Destinado A ser Rei de Israel Correndo Perigo De perder A vida E é interessante Que em 1 Samuel No capítulo 16 Gessé Apresenta Todos os filhos Menos quem? Davi Ele tinha um time De vôleibol Em casa Os sete filhos Passaram E o profeta Então pergunta Não tem mais ninguém Então é dito A partir do versículo 11 Perguntou Samuel Gessé Acabaram-se os teus filhos Ele respondeu Ainda falta o mais moço Que está apacentando As ovelhas Disse Pois Samuel A Gessé Manda chamá-lo Pois não nos assentaremos A mesa Sem que ele O que? Venha O próprio pai Não via Grandes perspectivas Em relação A Davi No que tange Ao seu futuro E o deixou Tomando conta Das ovelhas Mas aquilo que o homem Não vê Deus vê E Deus no seu íntimo Tomou a indeclinável decisão De trocar A pedra na qual Davi se assentava Por um trono Trocou o cajado Com o qual apacentava as ovelhas Por um cetro Trocou a cobertura Que cobria a sua cabeça Para proteger o do sol Por uma coroa Para proteger o seu povo Que coisa extraordinária Um jovem comum Que teve uma vida extraordinária E tornou-se o maior rei De Israel Deus usa os seus fracassos Deus pode usar Os seus erros As suas falhas E ainda assim Fazer com que você tenha Uma vida Extraordinária Pode ser que você olhe para si E não veja muita perspectiva Pode ser que você olhe Para o seu passado Faça um balanço Da sua existência E diga o que eu fiz Da minha vida É possível que nesta manhã Eu esteja falando para pessoas Que lamentavelmente Se sentem frustradas Porque não conseguiram ser Não conseguiram fazer Não conseguiram ter O que gostariam E acalentaram em seus sonhos Mas se Deus fez isso Com um homem de 75 anos De idade Chamado Abraão Fez isso com outro homem De 80 anos De idade Chamado Moisés Fez isso com um jovem Quem sabe ainda Adolescente Chamado Davi Deus não conhece A barreira Da faixa etária Para ele Tanto faz você ter 80 anos Como 8 anos Isso não importa Deus pode fazer Com que você tenha Uma existência Extraordinária Amém Pela sua graça E pelo seu poder Queridos A nenhum deles Jesus prometeu Dias sem dificuldades Jesus prometeu isso Para Abraão Para Moisés Para Davi Dias sem dificuldades Alegria sem lágrimas Um caminho sem pedras Deus nunca prometeu Para mim Para você Uma vida Sem dificuldades E sem problemas O que ele prometeu Foi algo extraordinário Foi te dar forças Para enfrentar as dificuldades Sim ou não? Ele prometeu Enxugar as suas lágrimas Através do conforto E do consolo De suas preciosas promessas E de sua presença Ele prometeu Iluminar o seu caminho Para que você Não saia topando Em tudo que é tipo de pedra E caindo E se ferindo Foi isso que Deus prometeu Em Cristo Jesus Então sejamos muito realistas As coisas não funcionam Na nossa existência Em uma caixinha de sapatos Nós temos que estar preparados Para enfrentar Provações em nossa vida E enfrentarmos Essas provações No poder De Deus Amém? Pela sua graça E o seu poder No deserto da sua dor Quando você pensa Que está sozinho Você é surpreendido Pelo jardineiro Da esperança E quem é o jardineiro Da esperança? Jesus E ele vem E planta Uma semente do céu Que produz em seu coração Uma flor chamada Fé E esta fé Te ajuda A suportar A superar A subjugar E solucionar Os seus problemas A Bíblia nos diz Em 1 João Capítulo 5 Bíblias abertas Queridos 1 João Capítulo 5 Versículos 4 e 5 1 João Capítulo 5 Versículos 4 e 5 Porque todo Que é nascido De Deus Quem é nascido De Deus Aqui Diga amém Amém Você experimentou O milagre Da conversão Jesus Mudou o rumo Da tua vida Você tem Uma nova visão De mundo Você tem Um novo estilo De vida Você Tem Novas perspectivas Em relação Ao futuro Você tem Novos valores Em sua vida Você experimentou O novo nascimento Você é uma pessoa Nascida De Deus E uma vez Que você é nascido De Deus A palavra Nos assegura Vence Vence o mundo Você não está Na fé O poder Está no objeto Da fé Veja o versículo 5 A palavra Que nos diz Quem é o que Vence o mundo Senão aquele Que crê Ser Jesus O filho De Deus Em quem está O poder Na fé Ou em Jesus O filho De Deus O poder Está em Jesus O filho De Deus Ele está Acima Da fé Por isso Ele mesmo Reconhecendo A importância Vital Do objeto Da fé Em Marcos 11 22 Ele faz Um veemente apelo Tende fé Em Deus Todos nós Temos fé Resta saber Em quem Ou em que Isso é que vai fazer A diferença Quando você Enfrenta situações Difíceis Quando você Precisa de superação Em tua vida Superar inclusive Teus problemas De caráter Superar inclusive Determinadas Tentações Que tem Sobressaltado Sobre a tua vida Quando isso Acontece Em quem Você crê Queridos A superação Tem que acontecer Em primeira instância Em nossa vida Interior A superação Não tem que acontecer Fora da gente Mas ela tem que acontecer No âmbito espiritual Dentro da gente E sabendo Que a superação Precisa acontecer Dentro De nós Em nosso homem interior Nós encontramos Esse texto Que eu proponho Que você sublinhe Sua Bíblia Primeiro João Capítulo 4 Versículo 4 A última parte Nos diz Porque maior É aquele Que está em vós Do que aquele Que está em que? No mundo Quem é que está Em nós Queridos Senão o Filho De Deus Quem é que está Em nós Senão Jesus Esse que estarei Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos A palavra Nos afirma Em Gálatas Capítulo 4 Verso 19 Que Jesus Está sendo formado Em nosso Homem interior Em 2 Coríntios No capítulo 4 Versículo 6 Afirma-se Que a cada dia O nosso homem interior É renovado Vamos ler esse texto Por favor 2 Coríntios Não se esqueça De Gálatas 4 19 É um texto Extraordinário Mas 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 16 O texto bíblico Nos diz Por isso Não desanimamos Nós sofremos Quedas Cometemos erros Temos falhas Inclusive Falhas De fabricação Fracassamos Algumas vezes Na vida Ainda assim Não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso Homem exterior Se corrompa Contudo O nosso homem interior Se renova O que queridos? Dia A dia Isso é superação Renovação Do nosso homem Interior Pela graça de Deus Mas eu estaria Nesta manhã Falando de repente Para alguém Que se encontra Na situação Apresentada No livro Dos salmos No capítulo 55 Versículo 19 Veja o que nos diz O salmo 55 Versículo 19 Bíblias abertas Salmo 55 Versículo 19 A última parte Diz assim Porque não há neles Mudança nenhuma E não temem a Deus Vocês entenderam O que o texto falou? Não há neles Mudança nenhuma Há anos Que você está Na igreja Há anos Que você Frequenta A igreja Há anos Que você tem Um conhecimento Da pessoa de Deus Da palavra de Deus Do poder de Deus Das promessas de Deus E dos planos de Deus Há anos E ainda assim Não há neles Mudança Nenhuma Estou falando Nesse momento Para alguém Que ao olhar Para si Percebe que lamentavelmente Em sua vida Não tenha havido Não tenha havido mudança Nenhuma Estou falando Para alguém Que tem frequentado A igreja Sábado Após sábado Mas lamentavelmente Não consegue Obter vitória Sobre algum problema Sobre algum problema Que você tem Em sua vida E você não consegue Mudar É de repente Um temperamento Em que você Perde o controle Com facilidade E fere as pessoas Que mais te amam É de repente Uma fraqueza De caráter Em que você Chega a pensar Que o teu problema Não tem solução Você chega a pensar Que é até mesmo Impossível Como superar Os erros O passado O sentimento De culpa E o medo Que me atormentam Como acreditar No futuro Se o presente Está tão difícil Pastor Mais ainda Queridos Como vencer O mal Que está em mim Se o pecado Se tornou um vício E penso Que é impossível O que? Superar Você está passando Por isto? Nós vamos ouvir Agora uma linda música Esta música Esta música nos apresenta Amados Que ele está aqui E que nele Você pode superar Coisas que de repente Você pensava Que eram impossíveis E que você Em Cristo Descobre Que na realidade Essas coisas Não eram impossíveis Eram apenas Difíceis Apenas difíceis Mas possíveis De serem Superadas Nós temos Exatamente No boletim Uma mensagem Que retrata Sobre A superação Em Cristo Quando você descobre Que é em Cristo Um dia Você poderá dizer Eu tenho forças Para vencer Ouça agora Esta música E clame Pelo poder De Cristo Em tua vida Clame Para Que Jesus Seja uma realidade Em teu homem interior E que haja uma renovação A cada sábado A cada dia Da semana Que você possa De fato Entender Que os olhos De Jesus Estão voltados Para você Para o seu coração Para a sua casa Para o seu casamento Para o seu Emprego Para o seu futuro E para o seu presente Os olhos De Jesus Estão voltados Para você Os seus ouvidos Estão atentos Até mesmo Ao silêncio Da sua alma A palavra Nos diz Que Jesus Está perto De nós E ele Sabe Que as tribulações Dos problemas E as provações Dos justos São muitas Mas a palavra Afirma Que o Senhor O livra De todas Jesus tem poder Para nos livrar De todas as aflições Nos ajudar A superar Todos os problemas Ouça essa música Não É Que o Senhor Amém. 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 Exatamente isso. É esta superação que nós precisamos em nosso homem interior. Mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença. Queridos, não desista de Cristo. Sejamos realistas em relação a nossa vida espiritual. Por favor. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode passar. Caindo, se levantando, quantas vezes forem necessárias. Mas de mãos dadas com Cristo. E descobrindo a vida em abundância que só Jesus pode dar. Saia daqui. Certo de que em Cristo você pode superar os seus problemas. Vamos ficar em pé para oração. E logo depois da oração teremos um momento em que nós vamos dar um abraço à pessoa que está do nosso lado. Amém. E vamos ter o prazer espiritual de sair daqui cantando. Porque nós temos as boas novas da vitória em Jesus Cristo. Amém. Ó Deus eterno. Obrigado, Senhor. Porque a superação é possível em Cristo Jesus. Muito grato nos encontramos. Porque o Senhor habita em nosso coração. Porque o Senhor está sendo formado em nosso ser interior. Pela atuação vertiginosa do Espírito Santo. Muito obrigado. Porque, mesmo sendo pessoas tão simples, comuns. Somos chamados para ter uma vida extraordinária em Cristo. Somos chamados para uma vida de vitória sobre vitória. De superação. De solução. Sobre os nossos problemas pessoais. Ajude-nos, Senhor, a desfrutar da fé que nos conduz à vitória. A fé que está focada na pessoa maravilhosa, extraordinária, excepcional e incrível de Jesus Cristo. Nós te louvamos e celebramos pela fé nossas vitórias pessoais. Em Cristo Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Celebre a vitória em Cristo. Abraça a pessoa que está do seu lado. Que ela se sinta abraçada pelo próprio Deus. Deus nos deu o dia da semana para pensarmos no que Ele fez. Se separado, abençoado, santificado, dia de louvor. Dia lindo, escolhido como um verdadeiro memória. Amém. 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 Amém.